Olá, nós da Beto Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Quantos não estavam aqui na semana passada? Não estavam aqui? Você está perdoado. A razão pela qual eu pergunto é porque estou fazendo a parte 2 do poder do verdadeiro amor. Eu contei uma história na semana passada, algumas histórias sobre meu avô na semana passada. Eu pensei em contar sobre o restante dessa história sobre meu avô, ou parte da história sobre meu avô. Meu avô foi a primeira pessoa a me demonstrar amor. Ele foi o primeiro homem a acreditar em mim, e é por isso que eu contei essa história na semana passada. Mas meu avô era ateu. Eu me lembro, uma história que eu me lembro bem, foi que minha mãe, eu tinha uns 15, 16 anos, passando por um momento difícil, e minha mãe disse, deveria orar sobre isso. Nós, se a gente não era cristãos, a gente falava, você deveria orar por isso. E meu avô gritou, não fala para ele orar por coisas, não tem Deus, não fala para ele fazer essas coisas. Ele como que evangelizava o ateísmo. Eu recebi Cristo, eu tinha 18, e Kathy e eu casamos aos 20, eu tinha 20, ela ainda tinha 13. Não, ela tinha 17. Um pouco melhor. Eu estava namorando a garota na sexta série enquanto eu estava no ensino médio. Foi traumático. Mas um dia, eu estava orando e sentia que deveria levar meu avô ao Senhor. Sabe, eu acho que as pessoas mais difíceis de falar sobre Cristo é a sua família, especialmente depois de destruir o trator deles, destruir a garagem, arrancar a porta da caminhonete. Eu vou à casa do meu avô e estou muito nervoso. E digo ao meu avô, eu gostaria de falar com você. E ele disse, eu contei a minha história sobre receber a Cristo e a mudança que aconteceu na minha vida. E que estou caminhando com o Senhor há dois anos e tudo o que aconteceu comigo. E surpreendente, ele ficou muito interessado. E não havia nenhuma resistência. E eu terminei a minha história, provavelmente uns 10 minutos. E ele disse, posso fazer isso? E eu disse, sim, acho que sim, talvez. Então, eu já não sei se havia levado alguém ao Senhor antes, então eu sabia a oração do pecador. Então, eu disse, vovô, por que você não abaixa a cabeça e faz a oração comigo? Fizemos uma oração bem simples, Jesus entra em minha vida, confessa que eu sou um pecador. Qualquer coisa que eu pudesse pensar. Foi só isso, sabe? E ele disse, oh, obrigado. Você já ouviu alguma oração como essa antes e você pensa, puxa, podia que funcione. E eu fui para casa e a Cat perguntou o que aconteceu. Eu falei, oh, ele fez essa oração comigo. Eu falei, oh. Não sei, eu sou muito ruim com o tempo, mas acho que passaram uns três ou quatro meses. E nosso telefone tocou? Era meu avô? Deixa eu te dizer, meu avô nem sabia que ele podia usar o telefone. Sabe, já teve um avô ou um avô assim que o telefone toca, 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 toca. E se minha avó não estivesse lá, ele nem atendia. Eu não me lembro de meu avô ter me ligado. Eu atendo o telefone. Meu avô não sabe nada de etiqueta telefônica. Ele não diz alô. Ele diz, vem até aqui. Preciso de você. E desliga o telefone. E ele mora tipo uns cinco a seis quilômetros. Eu entro no carro, vou correndo. Acho que tem alguma grande emergência. E quando eu cheguei a casa do meu avô, ele diz, vem ao quarto comigo. Meu avô é a pessoa menos reservada do mundo. Eu já te falei que ele nem usava cuecas. Ele nem abotoava o seu macacão. Então, você podia dizer que ele não usava cueca. Era a pessoa mais irrestrita do mundo. Então, ir ao quarto, eu pensei, o que está acontecendo? Sentamos na cama. E em lágrimas, meu avô começa a me dizer que dois anjos estão indo à sua casa todos os dias, desde o dia que ele fez a oração. Eles estão lhe ensinando a Bíblia. Meu avô não reconheceria um anjo nem se ele atropelasse. E ele está me contando que os anjos estão lhe ensinando. Estão conduzindo pelo evangelho de João. E meu avô está chorando. Isso continua. Meu avô teve um tumor cerebral. O tumor está bem atrás de seus olhos e deixou ele cego. Não afetou o seu pensamento, mas ele ficou cego. Meu avô está tão faminto pela palavra que insiste que as primas e tios e tias que vêm visitar para ler a Bíblia para ele. E aqui estão as minhas tias e tios e primas não salvos se revezando na leitura da Bíblia para o meu avô até o dia que ele morreu. E que foi cerca de sete ou oito meses depois. Daí o resto da história. Estou muito feliz que meu avô esteja no céu. E que os anjos que estavam ensinando meu avô que me visitem acho que seria uma ótima herança. Bem, hoje eu quero falar sobre o poder do verdadeiro amor. Quero falar sobre o amor além da razão. Essa é a parte dois. Se você abrir em Lucas 6, 27, vou ler talvez os versículos mais radicais sobre amor já proferidos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos e façam bem os que eu te odeio. Abençoe os que te amaldiçoam, orem pelos aqueles que te maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar a sua capa, não impeça que tire a túnica. Dê a todo o que ele pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que ele te devolva. Como vocês querem ser tratados, façam-se aos outros. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Sabe, essa palavra mérito aí, que a gente vai ver três vezes, é a palavra cáris, que é a palavra grega para graça. Onde você vê a palavra mérito, Jesus está falando sobre graça. Que graça vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que graça terão se fizeram bem aqueles que são bons para você, até os pecadores agem assim. E que graça terão se emprestar as pessoas que esperam devolução, até os pecadores emprestam aos pecadores esperando receber a devolução integral. Amem os seus inimigos, façam bem ao que emprestam e sem esperar de nada deles. E então você terá recompensa grande, porque serão filhos do Altíssimo, porque bondoso é o Pai. Eu quero destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, às vezes é difícil amar porque não temos graça. Mas quando escolhemos amar, recebe então a graça. Você recebe a graça para amar as pessoas que não são amáveis, mas não recebe até ter a decisão de amar. Até você dizer, ok, essa pessoa pegou meu casaco, eu escolho, eu escolho não querê-lo de volta. E Deus diz, aqui está a graça. Estamos buscando graça para fazer isso e às vezes nós temos que, penso que devemos entrar com um passo de fé para então receber a graça. Mas em segundo lugar, provavelmente o maior tema desse capítulo, de todo o Sermão da Montanha, é o fato de que somos chamados a pessoas que não são amáveis. Na verdade, o Senhor afirma que se você amar pessoas que o amam, então que diferença tem entre você e as pessoas que não conhecem Jesus? Sabe, vocês são marcados pelo fato de amar pessoas que não são amáveis. E talvez, ainda mais difícil, amar pessoas que não gostam de nós. Amamos pessoas que falam contra nós. Sabe, essa semana foi bastante animadora, mas essa semana estará sobriedade. Mas o objetivo é que tenhamos uma mudança. Eu quero falar sobre o amor que Deus exige e não sobre o tipo de amor que recebemos da mídia social. O treinamento que recebemos durante horas por dia, enquanto rolamos, pode ser um pouco diferente do treinamento que estamos recebendo essa manhã. Espero que seja. Em Efésios capítulo 4, que li na semana passada, no versículo 26 diz, irai-vos, mas não pequeis, não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. É interessante que eu disse isso na semana passada, mas a palavra lugar é a palavra ocasião, passageiro, ilha ou oportunidade. Isso significa que quando somos amargos e odiosos, estamos dizendo ao diabo, você pode entrar no meu carro e ser para mim passageiro. Você pode entrar na minha ilha. Vem, vem para mim. Vem, pode entrar. E estamos fazendo acordos com o diabo quando nos recusamos a perdoar. De um lado, o Senhor diz, ame as pessoas que não te amam, seja bom as pessoas que não são boas com você, seja gentil com as pessoas que não são gentis com você. Do outro lado, o Senhor está dizendo, e se você estiver com raiva das pessoas, perdoe logo, porque senão você vai fazer do diabo o seu passageiro. Boa palavra. Lembro-me que quando abrimos o posto de gasolina, já faz tempo, nosso primeiro negócio, nós tínhamos um posto 76, naquela época, o serviço florestal era o nosso maior cliente. Na primeira semana que estávamos no posto de gasolina, eles trouxeram uma caminhonete de serviço florestal com seis pneus e rodas, era uma caminhonete com quatro rodas traseiras, e disse, oh, você pode colocar esses pneus, essas rodas, instalar na caminhonete? Sim, deixaram ali na sexta-feira, só disseram que precisariam na segunda-feira. Então, chegamos lá sábado para colocar os pneus e eles haviam sumido. Alguém roubou da parte de trás da caminhonete e tinham letras escritas dizendo US Forest Service. Chamamos a polícia e não sei, alguns dias depois, acho que na segunda ou na terça, um dos xerifes, que era um cliente também, me perguntou, Chris, você teve seis pneus roubados da caminhonete do serviço florestal? Bem, tem um homem em 30 de centro que está instalando eles agora. e eles têm escrito US Forest Service na lateral do pneu. E eu disse, ok, esses são meus. Então, prenderam o cara, não sei o que mais fizeram com ele. Meio que idiota, o cara instalou com o US Forest Service do lado de fora. Não era o cara mais esperto no pedaço. Eles o prenderam, não sei se ele foi para a cadeia, não sei qual foi o resultado. Mas todo mundo conhece, todo mundo na cidade, eu sei quem ele é, ele é um traficante de drogas, está andando com a turma errada. Cerca de um ano depois, ele, vou chamar ele de Henry, não temos verdade, Henry chega para fazer a revisão da sua caminhonete. E eu cheguei lá e perguntei, essa é a caminhonete do Henry? Sim. Esse é o cara que roubou nossos pneus, certo? Sim. Isso é corajoso. Eu disse, eu vou trabalhar nessa caminhonete. Entrei na caminhonete, debaixo do capô, eu decidi que vou desmontar o motor completamente em pedacinhos e colocar na traseira da caminhonete. Quando ele vier, eu vou dizer, não foi possível fazer a revisão, seu motor não está montado. eu nem sempre fui gentil. Entrei de bar do capô e fiquei lá com uns 40 minutos, estou desmontando o motor e um membro da minha equipe, que é crente, passou por mim e disse, o que você está fazendo? Achei que ia revisar. Sim, vou desmontar esse motor, vou desmontar, vou pegar as peças e colocar na traseira da caminhonete e vou dizer, isso é o que você ganha por roubar meus pneus. Você roubou do cara errado. E ele diz, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Arruinou meu acordo perfeito com o diabo? Fiquei embaixo do capô pensando, o que Jesus faria? Ah, que droga. Coloquei tudo de volta no lugar, fiz a revisão da caminhonete e eu disse, ei, quando ele vier pagar a conta, diga para ele, eu quero vê-lo. E ele vem, eu saio, oi Henry, eu quero lhe dizer que eu perdoo por ter roubado meus pneus. Não, não, roubei os seus pneus. Não, não, não. Ele estava hiperventilando. Eu disse, não, mano, mano, calma, você roubou. Não, não, mano, você roubou meus pneus. E eu quero que saiba que eu sabia disso, porque Jesus me disse para lhe mostrar amor porque ele o perdoou. Por isso, eu quero dizer que revisei sua caminhonete de graça. Está feito. Então, ele entreguei a conta dizendo pago e ele fica, ok. E ficou ali parado. Ficou ali parado por tanto tempo que eu saí. Ele estava no meu escritório olhando pela janela e dizendo, ok. finalmente ele entrou na sua caminhonete, não sei, três ou quatro minutos. Ele entrou na caminhonete que está ainda parada na baia e ele ficou olhando pela janela da janela dizendo, ok. Tipo, por cinco minutos. Isso valeu muito a pena. Matar pessoas com a bondade é incrível. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Eu quero falar sobre as lentes do amor e sinto que como eu posso dizer isso? Sei que algumas pessoas ficaram ofendidas, então estou tentando de dar anestesia primeiro, porque quando eu arrancar o dente vai doer muito. Mas acredito que o mundo está colocando óculos na igreja e estamos vendo as pessoas não pelas lentes do amor, mas pelas lentes do preconceito. Nesse momento, percebemos que estamos falando sobre preconceito étnico, mas não estamos falando sobre isso agora. Estou falando sobre o preconceito, a classificação, classificamos as pessoas em boas e más. Nós classificamos as pessoas em estar com esses e você está com aqueles. E colocamos esses óculos políticos. Quando você é, você entende? O último que eu vou colocar é dizer para as senhoras, isso não vai acabar bem. Mas colocamos esses óculos e esses óculos tiram a luz do sol. tira a nossa capacidade de perceber o que Jesus pensa. E fazemos isso, e estou me incluindo, acho que fomos treinados para classificar onde você se encaixa, em que caixa você se encaixa. E ficamos tentando descobrir como nós nos relacionamos. Você está com eles, você está conosco. em uma conversa casual, parece uma conversa casual, mas estamos tentando ver se você é democrata, republicano, conservador ou liberal. Você está com eles ou está conosco? Meio que classificamos. Então, depois de classificarmos e dizemos, ah, você está com eles, e então tem as pessoas deles e temos uma certa maneira de lidar com elas, essas são as pessoas erradas. E depois, depois que terminamos de classificar isso, colocamos então nossos óculos religiosos e classificamos. Ah, você está com aquelas pessoas. Ah, sim, nós amamos aquelas pessoas. Sim, nós amamos. Aquelas amamos aquelas pessoas erradas, mas nós somos evangélicos. Veja, nós somos do evangelho. A conotação é que você não é. Nós acreditamos em toda a Bíblia. Acreditamos nas línguas, na interpretação, nas profecias, na ressurreição, no terceiro dia. O arrebatamento não está na Bíblia, mas acreditamos nisso também. Acreditamos no conteúdo, o conteúdo sagrado, nas concordâncias do verso. Somos totalmente pro evangelho. e a conotação é que você não é. Nós gostamos de vocês, mas vocês estão errados. Vocês estão errados. E nós estamos tão certos. Nós estamos certos. E a propósito, você acha que Deus olha do céu e diz esses são os bons e esses são os maus? Você acha que Ele olha para o mundo e diz esses são os bons e esses são os maus? Esses são os liberais, esses são os conservadores, meu povo especial. Esses são os judeus, esses são os judeus antigos. Você acha que o Senhor classifica dessa forma? Você acha que o Senhor olha do céu e está classificando para ver quem está errado? As pessoas erradas e as pessoas certas. Antes de colocar os óculos, eu quero salientar que existe certo e errado. E que vivemos em um mundo que homogenizou a justiça e a injustiça e não sabe o que é certo ou errado. O que é moral ou o que é imoral. E vivemos em um mundo de concessões. Eu entendo isso. É quase que o catalisador do motivo pelo qual achamos que é normal agir assim. Dizemos sim. Você acredita que isso é aceitável, que o sexo fora do casamento é aceitável? Então, eu não posso gostar de você. Eu posso orar por você. Desde que você fique ali com aquelas pessoas, fica lá. E se eu fizer amizade com elas, é melhor que seja para mudá-las. Porque não podemos ser amigos de pessoas erradas. Estão erradas. Não se pode ter amizade com uma pessoa errada. E se eu dissesse aqui, eu amo o presidente Trump, um terço das pessoas ficaria com raiva. Se eu disser, eu amo o presidente Biden, dois terços das pessoas ficariam com raiva. Nós classificamos. Nós classificamos. Vocês são os vilões. Vocês são os maus. E nós somos os bons. Ouça, eu quero pular desse vagão. fizemos um exercício no Brasil. Lindsay Ryman fez essa ativação fantástica. Eu estava na sala com ela. Ela colocou a foto do presidente Putin e disse, vamos profetizar sobre o presidente Putin. 2.400 pessoas na sala. E você deveria escrever. Você não ia falar, mas você deveria escrever a profecia que você tinha para o presidente Putin. e se gastou de 7 a 8 minutos, 10 no máximo. Então, colocou um quadro vazio só com o número, tipo 007. Você identifica pelo número. Era 1228, ou algo assim. Eu quero que você profetize sobre o número 1228. Profetize o que o Senhor está lhe dando para essa pessoa que você não sabe quem é, o que o Senhor está dizendo a ela. E ela deu 8, 10 minutos e eles escreveram as profecias. Então, ok. Ela colocou a foto do presidente Putin de volta e disse, eu quero revelar para você quem é o 1228. E ela coloca a foto do presidente Putin de novo. E 2.400 pessoas disseram simultaneamente, ah, você deveria ouvir, os brasileiros são bem expressivos. Na mesma hora, assim que a foto apareceu, eles disseram, ah, e a sua expressão contou a história. Então, ela disse, não é interessante como você profetiza sobre alguém quando você tem preconceito e como você profetiza quando você tem um coração puro. E eu quero. Acredito que o amor é a lente. Como ainda comia com a missa? vou perguntar se eu posso ficar com ele. A minha esposa disse, não, esquece. Se fizerem, essas pessoas vão pensar que você está do lado errado. Eu nem pensei no que disse, mas enfim, foi. em Jeremias 25, Deus diz sobre Nabucodonosor, Nabucodonosor, rei da Babilônia, é meu servo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, é meu servo. Nós pensamos que somos os maus e os bons e o Senhor, Nabucodonosor não pode ser seu servo. Não consigo nem ver com esses óculos. Finja que eu ainda estou pregando com eles. Nabucodonosor, Deus diz, é meu servo. Esse cara erga uma estátua para si mesmo, ele destrói Israel, derruba o templo, leva cativo a Daniel, Sadrach, Mezach, Abed-Nego, esses são prisioneiros. E ele diz, ele é meu servo. Eu quero mostrar que Deus ama pessoas que não são amáveis. Nós meio que classificamos os mocinhos e os bandidos. Tipo, os chineses são os vilões. Ah, os chineses são os vilões. Eles têm crianças trabalhando em suas fábricas. E é muito engraçado porque tivemos crianças também trabalhando em nossos campos por 200 anos. Como você sabe disso? Eu era um deles. Meu avô trabalhava comigo por 20 horas por dia quando estávamos colhendo frutas. Não havia intervalo, não havia leis de trabalho infantil. e meus primos trabalhavam ao nosso lado. Não estou dizendo que os chineses estão certos ou errados. Não estou dizendo que eles deveriam ter crianças trabalhando nas fábricas. Não estou. Se você acha que eu estou dizendo que está tudo bem, não, não estou dizendo isso. Mas não é engraçado como nós nos acusamos. Não é acusado como nós nos vemos. Colocamos crianças trabalhando por 200 anos em nossas pomares. tínhamos muitos filhos para que podamos ter mão de obra gratuita e nunca falamos disso. Falamos da escravidão que deveríamos, falamos dos abusos, colonizamos as pessoas, nunca dissemos nós colonizamos nossos filhos. E não é engraçado o fato de que os chineses praticamente não têm tiroteios em suas escolas. Eles têm o melhor sistema educacional do mundo e nós não conseguimos fazer com que nossos filhos tirem o lixo para fora. Ah, esses chineses colocam seus filhos nas fábricas. E eu digo, você não consegue nem fazer com que seu filho corte a grama. Não estou dizendo que eles estão certos ou errados. ou que nós estamos certos ou errados. O que eu quero dizer é que colocamos certos óculos e julgamos as pessoas porque é assim que a cultura delas lida com seus filhos. E pensamos, bem, eles estão tratando como escravos. Talvez estejam mesmo, não sei. Não sei se você sabe. Estou ressaltando que quando os vemos com preconceito, nunca pensaremos que é bom o que eles fazem ou que é bom o que nós fizemos. Mas este é o meu ponto de vista. Bem, eles são uma monarquia, eles são uma ditadura. Eu digo, sim, assim como era também Davi e Salomão, como Ezequias e Josias. Você sabia que não há democracia na Bíblia? Eu estou feliz por viver em uma. Estou muito feliz por viver na América. Deus abençoe a América. Estou muito feliz por morar aqui. Não quero morar em nenhum outro lugar. Acho que você é o melhor país do mundo. Se você acha que o seu país é melhor, ótimo. Você pode estar errado. Eu vou colocar os óculos e dizer, você está errado. Mas nós te amamos. Estou apontando que no Velho Testamento não havia, só havia ditaduras. Chamávamos de monarquias e Moisés. Ninguém votou por Moisés ou Josué ou Samuel ou qualquer um desses caras. Esses caras que são nossos heróis, todos eles eram monarquias. Bem, o que você está dizendo? Estou apontando que temos muita graça para as pessoas que concordam conosco e pouca graça para as pessoas que não concordam. Isso é o que eu estou dizendo. E ainda temos essa outra coisa que é popular ser a favor do desfavorecido. E nós meio que vemos o desfavorecido como certo. E é da nossa natureza defender para o menor. Davi, no cenário de Davi e Golias. Mas na verdade é que nem toda pessoa, organização ou país que está em desvantagem é necessariamente certo. Em outras palavras, estar em desvantagem não te faz correto. O relato da Bíblia de Davi e Golias retrata Davi como mocinho e Golias como o bandido. Afeta a nossa sociedade e nós temos a tendência a pensar que o menor é correto e o maior é errado. Mas nem todos Davi estão certos e nem todos Golias são maus. Estamos preocupados com o preconceito ético mas há um preconceito enraizado com relações a corporações grandes. Pessoas ricas para países poderosos, empregador, chefe, o líder. Sabe, e muitos desses realmente abusaram da sua autoridade mas no entanto a Bíblia Deus dá riqueza e autoridade a pessoas assim. Muitas vezes a sociedade demoniza a pessoa que está em vantagem e considera culpada sem julgamento. Você conhece a história dos talentos? Sim, Chris. Você me olhando tipo, o que ele vai dizer agora? Você se lembra da história das minas? O cara que recebeu uma mina e ganhou 10? O cara dos talentos ganhou 5 e fez mais 5 e alguém recebeu 2 e fez 2 mais e um cara recebeu 1 e o enterrou. Você lembra dessa história? Bem, um talento vale cerca de 30 mil dólares um cara Deus deu a 1 150 mil ou outro tipo 60 e deu a outra 30 mil com a inflação. Então, o cara que tinha 5 e fez 5 mais e o Senhor disse ótimo trabalho servo bom e fiel vou colocar você sobre muitas coisas. A mesma coisa que o cara tinha 2 e ganhou 2 mais. e o cara tinha 1 e enterrou o Senhor disse seu escravo mal e preguiçoso. Ele tira o talento do cara os 30 mil dólares e dá para o cara que tem mais. E então ninguém conta essa parte da história mas na história dos talentos o cara que tinha 1 e o enterrou e fez mal ele disse leve para o choro e ranger de dentes. Tipo o cara que fez mal com o dinheiro vai para o inferno. Enfim em nome de Jesus. Estou apontando que o cara que tinha menos acabou ficando sem nada e o cara que tinha mais acabou ficando com tudo. De fato na história dos talentos o narrador diz Senhor porque ele deste mais se ele já tinha 10 e o Senhor diz a quem muito for dado mais lhe será dado. E o que eu quero dizer é que o mocinho dessa história é o cara que já era rico e o vilão era o cara que era pobre e estava se sentindo pena de si mesmo. tornou-se politicamente correto ser contra o grande. Muitas vezes falamos contra a pessoa que quem a pessoa a gente trabalha para ela. Eles são os que criam empregos. O que Deus pensa sobre Jeff Bezos? O que Deus pensa sobre Elon Musk? Eu não sei. Meu ponto é eu não sei. Eu sabe não quero dizer que eles não são maus e eles criam trabalhos para milhares e milhares de pessoas e todo mundo tem um julgamento contra as pessoas ricas porque achamos que as pessoas ricas são inerentemente maus. Ah, eles são maus. Não sei o que eles fizeram errado mas alguma coisa fizeram, com certeza. E algo quando dá errado com eles dizemos nos alegramos esperando que algo terrível aconteça com eles. Ele não vai falir porque comprou o Twitter ele é tão malvado. E eu disse espera aí sai dessa. Daniel eu sei é uma boa pregação. Daniel quando o presidente Obama era presidente quando ele se tornou presidente no primeiro mandato o senhor me disse se você aprender a amar o presidente Obama eu te daria influência com ele. Ele me falou isso. E foi uma jornada porque eu não concordava com muitas suas políticas e o senhor disse oh, é assim que você ama se você concordar você ama se você discordar você não ama. E consequentemente trabalhamos em DC por 14 anos e o senhor abriu a porta para mim e eu falei com muitos de sua equipe muitas das pessoas que trabalhavam com ele e foram no meu escritório em DC e eu estou aprendendo ouça eu não sei bem o que fazer eu estou pregando para mim mesmo sobre isso. Mas a Bíblia nos diz que devemos orar Paulo disse a Timóteo ore primeiros pelos reis e pelos que exercem autoridade. Quando ele escreveu isso Nero era o rei que acabaria matando Paulo e a maioria das pessoas para quem ele estava escrevendo. Sabe não era como se ele tivesse seu favorito político favorito e disse ore pelos reis e ele dizia ei esse cara temos que orar por ele. Sei que isso não vai dar certo mas acho que temos que encontrar um amor pelas pessoas com as quais não concordamos e temos que descobrir como o amor vê o mundo. por exemplo como o amor vê o presidente Biden vejo pessoas cristãos amigos meus que me enviam memes do presidente Biden caindo do palco e dizendo não é engraçado e eu digo seria engraçado se fosse você ou eu não tenho certeza de que humilhar nosso presidente seja amar nosso presidente sim mas você não entende você não entende ele é sabe eu entendo mas sei que o fato de não orar por ele e ser amargo para com ele vai nos levar a maior retidão sabe Daniel quando Nabucodonosor teve um sonho ruim sobre si mesmo no qual ele seria cortado e enviado para exílio por sete anos ele teve esse sonho ele não sabia o que era sobre si mesmo ele deu o sonho a Daniel e disse Daniel por favor interprete o sonho para mim e Daniel vê o sonho e fica pálido até o ponto que Nabucodonosor vê o seu rosto e diz diga-me a interpretação não importa qual seja e Daniel diz eu gostaria que isso fosse sobre seus inimigos não sobre você esse é um cara que talvez tenha matado os pais levou o exílio destruiu o seu país derrubou o templo e ele diz eu gostaria que isso não fosse nossa você pode ler como se Deus estivesse dando troco pelo mal que você fez mas em vez disso Daniel diz gostaria que fosse sobre seus inimigos não sobre você e quando Dário joga Daniel na cova dos leões diz que Dário não conseguia dormir ao amanhecer Dário, o rei corre às covas dos leões e ele está de longe e ele grita Daniel Daniel o seu Deus a quem serve dia e noite foi capaz de salvá-lo e ele ouve da cova ó rei que você viva para sempre quer saber porque ele tinha influência sobre reis que não conheciam a Deus e que eram perversos porque ele encontrou a maneira de amá-los quando eles não eram amáveis você quer mudar um país não será feito por votos ó isto estou dizendo ouça estou dizendo que quero sair do vagão da política quero sair quero sair do vagão da política quero sair do vagão da religião só quero entrar no vagão do amor contamos sobre isso quando eu era criança eu quero sair do vagão político não é que eu não vou votar não é que eu não tenha opinião não é que eu não busque não é que eu não defenda a moralidade eu vou mas eu não quero deixar o amor para fazer isso não quero deixar o amor para defender a moralidade para que você está defendendo direitos morais sem amor o que é isso? bem essas pessoas aceitam o aborto nós deveríamos ter filhos sim nascida aonde? nascida na sua amargura no seu ódio como isso pode ajudar alguém? ouça sinto o senhor dizendo você é melhor do que isso você é melhor do que isso eu não vou me alegrar quando o presidente tiver um problema não vou me alegrar quando sei lá mais quem Donald Trump tiver um problema não vou me alegrar provérbios até provérbios antes de Cristo diz não se alega quando seu inimigo cair não estou dizendo que nenhum desses são nossos inimigos estou apontando é que o extremo é que mesmo em provérbios provérbios diz não se regozije quando seu inimigo cair até que o senhor o chame para prestar contas o que acontece quando você abençoa as pessoas que não merecem vou lhe dizer o que acontece você entra na graça Deus eu não tenho vontade de amar esse cara ele aprovou uma lei senhor eu moro na Califórnia ajude-me Jesus e o senhor diz sim eu ajudarei quando você começar a amar está bem senhor já entendi sou tão justo porque eu vou amá-lo agora eu recebo essas cartas de amor elas sempre começam com o primeiro parágrafo sabe eu amo você sabe eu vou aberto há muito tempo você é meu pregador favorito e eu penso isso vai ser bom todo mundo sabe o resto da carta você está tão errado ok Deus o abençoe é difícil não colocar os meus óculos e dizer sabe o que eu penso sobre essa carta há uma camaradagem do grupo que alimenta um senso de pertencimento além disso há uma lealdade exigida pelo grupo em como se deve pensar se você decidir pensar diferente do seu grupo político por exemplo provavelmente será punido e excomungado é verdade se eu estiver certo perto das pessoas de ser sábio eu adorei o que o governo Biden fez para os pobres ah sabe eu vou ser Deus abençoe sabe eu só consigo ver o mal nas pessoas com quem eu não concordo não consigo ver nada mais países que tem um governo diferente não há como eles conheçam o senhor como poderiam eles são ah seja lá aquele tipo de governo que seja e eu disse eu não sei acho que na bíblia não teve muitos governos bons mas ainda há pessoas que servem o senhor acho que acabei acho que não tenho mais pontos em minha parte de liberar liderar essa comunidade eu quero que saibam o que eu estou fazendo para a próxima temporada estou saindo daquele vagão estou mesmo não só estou falando estou saindo daquele vagão e eu vou aprender o que o senhor me disse há mais de 14 anos quando disse se você aprender a amar as pessoas no governo com as quais não concorda eu lhe darei influência sobre elas Bob Jones morreu e foi para o céu quando chegou ao céu o senhor disse você ainda não aprendeu a amar bem e eu mandei ele de volta e pensei é isso para nós será que podemos aprender a amar bem podemos sair da câmara de eco de todos concordando conosco podemos ver o bem nas pessoas que ainda não conhecem o senhor podemos honrar as pessoas que conhecem o senhor mas tem uma visão diferente da nossa e podemos defender a retidão a justiça e o jeito americano não, não, não retidão e justiça desculpe e ainda assim amar porque em minha mente o senhor está sentado em um trono de misericórdia mas o fundamento do seu trono é a retidão e justiça mas o trono é misericórdia eu não quero ser tão justo ao ponto de não ter misericórdia eu não quero ser tão correto a ponto de não conseguir ter um relacionamento com alguém que seja errado e a proposta já pensou que você acerta sobre algo e depois descobre que você está errado sim, a Cat já teve essa experiência muitas vezes fique de pé vamos orar chegamos ao fim acho que devemos fazer um momento de silêncio e orar pelos 49ers eles estão certos e os erros estão errados e continuarei a usar esses óculos para assistir o futebol e o basquete só porque eu gosto das pessoas certas senhor eu oro por seu amor cresça em nós em todos nós em mim em nós com o movimento senhor ensina-nos a nos posicionarmos com mãos limpas e coração puro defender a retidão a pureza a moralidade e ajudar a tirar o mundo da fossa do mal ajude-nos a conviver com pecadores como Jesus fez mas sem abraçar o pecado ajude-nos a ser tão amorosos que os pecadores nos convidem para suas festas embora não pequemos com eles senhor ensina-nos a ter um nível de amor que mude o coração de homens e mulheres eu oro por isso e eu agradeço pelo que o senhor está fazendo em nós em nome de Jesus amém amém Deus os abençoe o evangelho o evangelho Jesus Cristo é a boa notícia é o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna convido agora a se voltar o seu coração para o senhor Jesus e dizer te recebo como meu senhor salvador deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo honrá-lo para celebrar é como meu senhor e meu salvador que não te honram Obrigado.